Ai, Fânia! Meu pai vai adorar essa notícia Que você passa a noite inteira dançando pra homens ficarem te vendo Fânia, por favor, primeiro deixa eu explicar A babá que diz que vai nos tornar pessoas melhores Dança num antro de quinta Eu já entendi tudo Os seus estudos também são uma mentira Isso... É que a menina misturou os currículos quando eu fui procurar emprego Foi o que aconteceu, era outra ano Fala que você mentiu pro meu pai e nos enganou Não? Só de pensar que os meus irmãos gostaram de você Não, peraí, espera, eu também gosto muito de vocês Não sabe o quanto, Fânia E além do mais, você não faz ideia da necessidade que eu tenho de ficar nesse lugar Eu preciso desse trabalho, minha casa incendiou Fiquei sem nada, Fânia É verdade, eu juro que... Olha só! Pra que você saiba, quando meu pai chegar eu vou dizer que você é uma mentirosa, uma impostora Eu vou te permitir Não, 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 não vai ser necessário dizer nada Eu não quero magoá-los, Fânia Eu vou embora, não se preocupe Eu vou e não aconteceu nada O sonho de ter uma família foi muito bonito Curto Mas foi muito bonito Muito obrigada mesmo assim Eu vou e não sei o que você tem de ser